Se você pensa que está tudo terminado E que tudo acabou Uma coisa eu te digo nesta hora Que a última palavra é do Senhor Se você se ajoelha E não consegue mais orar Entros que os inimigos triunfarão Mas uma coisa eu quero lhe falar A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Esta prometida é verdade Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção Hoje é fim A glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Esta prometida é verdade Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção Hoje é fim Não está tudo terminado Em sua vida O teu Deus nunca mudou O que promete O que promete Ele cumpre Não falha Não despede do Senhor Deus é Deus Sem você E o que é você E o que é você Sem Deus O teu elo Bom Senhor Não foi quebrado Receba agora Este renovo de poder Glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Esta prometida é verdade Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção Hoje é fim Glória da segunda casa Será maior que a da primeira A vitória está garantida Esta prometida é verdade Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção Hoje é fim Tome posse da sua bênção Hoje é fim Tome posse da sua bênção Hoje é fim Aleluia Jesus Glória a Deus